Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo, minha amiga prevencionista, tudo bom com você? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Pergunta que eu te respondo. E hoje a gente vai trocar uma ideia, tirar uma dúvida do Carlos em relação a assinatura de documentos na área de saúde e segurança do trabalho, né? Como é de saber, já há algum tempo, não me recordo agora, mas é permitido o uso de assinatura eletrônica nos documentos de saúde e segurança do trabalho, né? Nos laudos de insalubridade, no PGR, entre outros documentos, no PCMSO, certo? Porém, a gente tem que tomar cuidado que a assinatura escaneada, ou seja, você pegar esse papel e assinar e colar essa assinatura no documento, isso não é considerado uma assinatura eletrônica, né? A portaria que normatizou essa questão de assinatura nos documentos de saúde e segurança do trabalho, eu vou deixar ela aqui no texto para vocês, tá? Ela disse que tem que seguir o padrão da certificação digital brasileira, né? Então, você tem que dar um pulinho lá nessa portaria, que eu vou botar o número aqui, ver qual é o tipo de certificação específica, né? E utilizar este tipo de certificação na assinatura dos documentos. Repito, não adianta você pegar a sua assinatura, né? Escanear, fazer um PDF dela, uma foto e colar ela nos documentos. Esses documentos assinados de saúde e segurança precisam ter uma certificação de acordo com a legislação brasileira, para garantir a segurança da informação, garantir que realmente aquela assinatura é sua e que ela não possa ser replicada por aí, tá? Eu ressalto que isso também se aplica aos certificados de treinamento, beleza? Então, para quem ficou com a gente aqui, muito obrigado. E essa nossa série Pergunta, que eu te respondo, que ela tem o objetivo de trazer algumas informações, dicas que vocês têm no dia a dia. Então, eu queria chamar vocês para fazer as perguntas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo LinkedIn, seja pelos grupos no Facebook. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar vindo aqui responder e tirando essas dúvidas. Valeu, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho